E aí meus amigos, no vídeo de hoje eu queria mostrar para vocês a técnica que eu uso na realidade para ressoldar esse carinha aqui, que é o CI de Charge 8660, que é um CI muito comum e que está dando muito defeito aí nas placas, olha só, OZ8660, ok? Esse carinha aqui pessoal, se você puder manter o estoque desses carinhas aqui, desses componentes eu vou mostrar aqui qual é a placa que eu estou, para vocês se situarem, olha, essa plaquinha aqui, olha mas só que não somente ela usa esse componente, diversas outras placas utilizam esse componente, tá ok? Eu vou pegar uma ou outra aqui para vocês terem essa noção Olha só, essa daqui também, que está vindo muito em diversos modelos de notebook seja CCE, seja STI, seja Filco, seja Lenovo, HP, até a Compact da HP está trazendo notebooks utilizando essas plaquinhas com esse CI, então pessoal, eles estão queimando bastante eles danificam muito facilmente, muito constantemente e eu vou ensinar para vocês como é que dá para fazer a ressoldagem dele porque ele tem uns poréns, eu queria falar também sobre isso aqui com vocês então eu vou ligar aqui minha estação de ar quente se você não conhece o nosso treinamento de soldagem SMD, eu recomendo você assistir ele a câmera está tremendo um pouquinho aqui, pessoal, vou tentar melhorar aqui a fixação dela dá uma pausa no vídeo e a gente já volta então pessoal, continuando aqui, vamos fazer aqui o procedimento, a técnica que eu costumo fazer primeira coisa que eu vou fazer é colocar um pouquinho de pasta de solda alguém vai dizer que não pode usar pasta de solda, que a solda vai agredir a placa que a solda é somente usada para soldagem grossas pessoal, eu uso soldas, essas pastas de solda você compra 8 reais a latinha na eletrônica eu uso desde que comecei a trabalhar com eletrônica aquela em Plastec mesmo, e eu nunca tive problema já recebi equipamentos de clientes que eu mexia assim coisa de 5 anos eu abri aquele equipamento de novo e eu não vi nada de anormal ali o importante é você usar e depois limpar você não pode deixar melado do jeito que está aí mas tem gente que é tão politicamente correta que diz que se você usar a pasta de solda na soldagem simplesmente não vai prestar, não pode, que não é o ideal pessoal, isso aí não tem lógica não, tá ok? se você quiser usar um fluxo, use, se você quiser usar a pasta, use só não pode estar usando pasta em locais onde você não vai estar conseguindo depois limpar mesmo no Super IO eu costumo usar pasta porque eu jogo álcool, eu aqueço a região, jogo álcool e ela sai, todo aquele excesso com álcool e mesmo depois de um tempo quando eu removo aquele componente para fazer um teste, eu já peguei casos aqui de sucatas que eu tinha feito isso não tinha nada que danificasse ali a placa então isso é conversa para a boi dormir, ok? você não pode estar deixando a pasta debaixo de chipset debaixo de socket processador ok? aí não pode tem locais que realmente não compensam e não pode mas aqui você pode usar de boa então olha, eu vou pegar aqui o meu soprador térmico e vou jogar um calorzinho aqui fazendo a pasta derreter eu vou pegar agora a pinça, olha e vou pegar aqui a pasta e vou puxar um pouquinho ela para os lados e olha, vou espalhar ao redor do componente se você pensa que determinada soldagem é difícil, gravar a técnica gravar a soldagem e fazer é mais difícil ainda então eu vou primariamente tirar aqui esse CI vamos supor que aqui é o CI ruim então eu vou aquecer ele aqui, olha vou dar o tempozinho, vou ver aqui, dou um toquezinho de leve para ver se já soltou, olha, estou vendo que já está soltando, olha com calma eu levanto, olha, de pouquinho, sem forçar nada dou só um toquezinho de leve para ver se soltou, soltou não saiu trilha nenhuma ok, as trilhas estão todas aqui e tudo ok vou contar aqui uma coisa importante para vocês você está vendo essa solda que sobrou aqui? essa solda que sobrou aqui se você colocar a solda aqui ela vai perder a nivelação, o nivelamento como assim, esse tanto aqui que está aí combinado com esse tanto que está aqui olha só esse tanto que está aí combinado com esse que está aqui dá a quantidade exata para o chip não ficar nem grudado demais na placa nem levantado demais o que acontece, se eu colocar um pouquinho de solda aqui que seja essa solda, quando eu for soldar o chip e caso eu dê uma apertada em cima do chip a solda vai esparramar fechando um curto e você vai queimar a placa talvez vai carbonizar tudo aqui então, nessas soldagens aqui você nunca vai dar esse aperto esse aperto se dá normalmente somente no Super IO então se você, se ensinaram você a soldar o componente e depois a dar aquela apertada deixe de fazer isso porque a solda que está de baixo pode se espalhar e fechar curto então, aqui a gente vai fazer o que? nós vamos estanhar essas perninhas aqui com solda comum solda que utiliza chumbo que é um ponto de fusão mais baixo fica melhor aí para a gente trabalhar estou gravando essa aula aqui meio gripado mas achei interessante fazer porque eu vi que as pessoas têm certa dificuldade ou dúvidas com respeito à soldagem desse componente outra coisa, pessoal deixa eu estanhar logo aqui e aí a gente conversa mais então, vou concentrar aqui um pouquinho olha isso está vendo? eu estou fazendo nesse movimento aqui olha, nesse sentido aqui então, muito cuidado para a solda não triscar aqui nos pads olha só então você vai tirando eu estou tendo certa dificuldade aqui porque eu estou tentando fazer olhando para a câmera eu vou puxar aqui alguns segundinhos e vou mostrar para vocês como vai ficar porque senão eu não vou conseguir fazer então, eu estou estanhando os pads pronto estão aí todas as perninhas voltamos ok? mas agora eu vou fazer algo aqui para vocês o que é que o Gillesson vai fazer? vou fazer uma simulação olha só o que eu vou fazer digamos que eu estou aqui estanhando de boa e sem querer, olha opa acabei triscando aqui no meio automaticamente eu já sei que aí eu perdi o nível da coisa olha só o jeito que ficou você consegue ver que ficou um relevo e agora, pessoal como vamos fazer? outra dica logo antes da gente mexer aqui vou falar para vocês vocês estão vendo aqui olha essas perninhas aqui isso aqui eu ainda vou tirar viu pessoal quando esquentar mas olha essas perninhas aqui são tudo a mesma trilha muitas das vezes quando você está fazendo um procedimento de soldagem dessa placa aqui as trilhas se juntam e com razão porque esse filetezinho de tinta de esmalte que tem entre as trilhas com calor ele sai e elas se juntam mas não tem problema viu pessoal é tudo a mesma trilha aqui é a mesma trilha aqui temos a mesma trilha aqui temos a mesma trilha essas duas aqui temos a mesma trilha aqui temos a mesma trilha então se você tiver na dúvida você puxa o esquema elétrico e vê quais são as perninhas estão na mesma trilha que as vezes a pessoa fica ah cara eu não consigo fazer a soldagem porque está tudo junto eu não consigo tirar eu não consigo tirar essa solda está fechando o corte entre os pinos você não vai conseguir porque o esmalte saiu então não tem como você tirar essa solda aqui ok então eu vou até forçar aqui depois quando a gente fizer isso aqui para você ver como sai o esmalte e agora como é que a gente vai fazer aqui então para solucionar esse BO não tem muita dificuldade o pessoal o que a gente vai fazer você pode utilizar a malha de soldadora que infelizmente eu estava vendo aqui na assistência ela acabou eu tenho que comprar mais mas eu vou utilizar uma técnica alternativa com a ferramenta mais acessível ainda para quem tem uma assistência técnica que é o que? o sugador de solda então eu vou utilizar esse carinha aqui olha para fazer essa correção então vamos aqui o que é que eu vou fazer? primeiramente eu vou pegar a minha estação de ar quente e vou aquecer aqui essa região vou aquecer aqui por que? meu ferro de solda é de 40 watts eu gosto de trabalhar com ferro de solda de 40 watts porque ele não agride tanto a placa mas ao mesmo tempo ele não trabalha bem com grandes quantidades de solda LED free então como aqui a solda LED free está nesses padzinhos aqui eu vou fazer essa jogada que é para facilitar a soldade então eu vou ver aqui quando a solda estiver derretida olha só começou a derreter nessa outra aqui está bem dura vamos lá vou botar aqui a estação a estação não disparou parece deixa eu fazer aqui um pequeno ajuste nela agora vai aqui derreteu aqui também derreteu feito isso eu estou com a placa aqui aquecida então eu vou limpar a ponta do meu ferro de solda essa linda ponta aqui vou tocar aqui olha no pad vai derreter vou apertar o gatilho e olha só o que vai acontecer a solda vai subir então eu vou fazer novamente a solda vai subir novamente então eu vou fazendo isso pessoal até tirar todo o excesso e ficar no nívelzinho correto com o tempo você vai ganhando a prática de saber qual é o nível correto olha só eu já comecei a ver os furinhos aqui ok eu vou só pegar aqui pessoal para me olhar aqui se está ok tem que passar só mais um pouquinho aqui nessa então vou botar um pouquinho de pasta aqui vou fazer aqui nas duas porque como eu tirei de uma então eu vou fazendo aqui nas duas eu vou balancear aqui entre elas ok então olha só eu tirei todo o excesso que estava aí e agora aqui pessoal ainda não está originalzinho como estava mas aqui já não vai dar mais problema olha só agora sim agora deu ok na última sacada deixa eu ver aqui se consigo mostrar para vocês olha só ficou ok aqui não pode tirar tanto pessoal não pode deixar limpo 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 porque senão não vai soldar bem tanto é que eu faço isso daqui espalhar a solda entre os pés ok então fizemos a limpeza agora eu vou ter que limpar essa solda aí ok essa pasta então vamos pegar aqui o álcool e a escova fazer a limpeza aqui eu vou só colocar o álcool um pouquinho de álcool e passar aqui um pedacinho de papel olha só limpinho não está perfeito claro agora eu vou colocar um pouquinho de pasta posicionar o componente aqui ao lado e vamos fazer a soldagem dele ok pegar aqui a estação vou dar uma aquecida essa solda que eu vou colocar essa pasta de solda não vai ficar aqui embaixo dele porque ela vai vazar para os lados o contato vai ficar tendo é da solda praticamente aqui embaixo então ó eu vou aqui ó então eu nem me preocupei em posicionar o componente eu simplesmente coloquei ele aí então eu vou começar a aquecer então eu vou aquecer aqui o componente e eu já tenho noção de que aqui já está num ponto bom para eu começar a trabalhar com ele então ó eu vou lá posicionando ele ok eu olho se a posição está ok está bem posicionado então eu dei um toquezinho aqui só para a solda espalhar ok eu vou pegar aqui para ver se está tudo certinho olha só como eu estou olhando a distância eu não consigo ver perfeitamente então ele ficou um pouquinho levantado eu estou olhando aqui pela câmera eu estou quase que aqueles médicos que fazem a cirurgia com um braço mecânico um robô então olha eu vou dar o toquezinho aqui lembrando que a minha estação está configurada para uma temperatura pessoal para não agredir a placa porque tem galera que regula a estação em uma temperatura muito alta que se deixar muito tempo em cima da placa acaba matando a placa ou literalmente estourando trilhas ok eu vou olhar aqui novamente vou puxar aqui e vou ver ainda ficou um pouquinho levantado ali no canto então a gente vai descer mais um pouquinho só este cantinho aqui como eu estou vendo de longe pessoal está meio ruim para mim fazer mas só que eu prefiro fazer tudo aqui ao vivo para vocês do que ficar dando a ideia de que é tudo perfeito não as vezes a gente realmente quebra a cabeça com certa saudade então vamos lá novamente ver se vai estar posicionado olha só ainda está um pouquinho para cá agora eu vou tirar aqui pessoal um pouquinho porque senão eu vou passar horas e horas aqui posicionando ele só um momentinho que eu vou posicionar corretamente porque você tem que ficar olhando de pertinho para ver a posição ok eu quase derrubo a câmera pronto pessoal olha só está aqui então eu tirei um pouquinho essa dificuldade que eu estava tendo porque eu não estou conseguindo ver aqui de pertinho eu não estava conseguindo ver de pertinho eu estou um pouco longe para vocês terem uma ideia vou voltar aqui o zoom eu estou mais ou menos um pouco mais longe do que isso do componente então para mim olhar o olho nu está complicado então eu estava tendo que olhar pela câmera e pela câmera a perspectiva que eu estava tendo é a mesma que você estava tendo não dava para ver corretamente como estava então vamos lá e aí está soldado está resolvido muita gente pensa que fazendo isso vai estar tudo resolvido não pessoal não está resolvido ainda então eu vou aqui dar uma escovada na placa passar aqui um papelzinho com álcool aquela assopradinha e olha só está aí você pode pensar caramba a solda está bem feitinha está tudo posicionado corretamente mas não é bem assim pessoal olha só o grande erro da maioria das pessoas que fazem essa solda é justamente errar nesse ponto aqui deixa eu ver se eu vou conseguir fazer a câmera dar foco pronto aqui vocês estão vendo pessoal que tem algumas trilhas olha só vamos lá contar da esquerda para a direita olha a primeira está mal soldada a segunda está dando contato a terceira também a quarta está sem ter contato a quinta tem contato a sexta não tem contato a sétima também parece que não a oitava tem a nona parece que também com certeza não tem e a última tem ou seja a gente vê que não ficou um contato perfeito e aí onde muita gente erra nessa soldagem aqui é quando eu coloco o componente olha desse lado aqui está ok vamos ver desse outro lado desse outro lado também está ok daqui dá para ver desse lado desse lado também está ok então como é que a gente vai resolver isso para resolver isso eu recomendo você ter um ferro de solda com a ponta fininha olha só a minha ponta de ferro de solda é dessa finura aqui eu consigo trabalhar com ela bem aqui fazendo essa soldagem então o ideal é você ter uma ponta de ferro de solda fininha ou deixar a ponta de ferro de solda fininha segundo passo você coloca um pouquinho de fluxo ou de pasta de solda terceiro passo você vem aqui olha com a pontinha do ferro de solda derrete uma bolinha de solda e faz esse estranhamento aqui olha ok olha só pode ver que fechou até o contato entre todas as perninhas aqui olha só vou tirar aqui para vocês verem pode ver que meu ferro de solda já está quase no ponto de se aposentar olha só aqui olha eu vou passando e a solda vai derretendo então eu vou tirando esse excesso de solda e vou passando na esponja não jogue no chão tá pessoal tem a galera que não compra uma esponja esponjinha dessa pessoal esponja vegetal é dois reais em qualquer eletrônica ou até menos tem gente que prefere pegar essa sujeira da ponta do ferro de solda e ficar jogando no chão e acaba não limpando a ponta do ferro de solda esse meu ferro de solda aqui ele já tem bem cerca de dois anos que eu estou utilizando ele e ele é um icarezinho simples que a gente compra em qualquer eletrônica então olha eu vou passando aqui o ferro de solda e vou tentando tirar esse excesso ok já que vocês viram de pertinho agora eu vou fazer aqui porque eu tenho uma posição melhor vamos lá ok então olha eu vou esfregando o ferro de solda e vai saindo olha só tem só mais uma bolinha ali pronto saiu vamos ver agora vou botar um pouquinho aqui o zoom então você consegue ver aí o que o contato agora está bem feito ok então o contato está bem feito a soldagem está feita corretamente olha só uma coisinha que eu percebi aqui agora que eu vou emprestar atenção aqui para o outro lado olha eu desci uma bolinha de solda então eu vou lá coloco um pouquinho de pasta de solda também ah ela estava solta pensei que ela tinha grudado então se ela tivesse grudado a gente ia botar um pouquinho de pasta só de fazer o mesmo procedimento aqui para remover ela então já que ela não grudou então está aí pessoal feito o procedimento ok vamos limpar agora está aí o procedimento passar aqui uma escopa para tirar o excesso de papel que sobrou ok já ficou bem soldadinho vocês acompanharam o processo de soldagem então não tem mistério pessoal ah mas e caso a solda grude muitas pessoas podem falar então vamos ver esse caso o que eu quero dizer é o seguinte aqui tem uma sucata muitas vezes a pessoa fala que vai grudar aqui a solda é a câmera está descarregando aqui pessoal só um momento beleza então voltando aqui alguns podem dizer ah mas e caso grude a solda pessoal vou mostrar aqui para vocês como é isso vocês estão vendo aqui olha isso é tudo a mesma trilha quando a gente mexe um pouquinho aqui o que é que acontece olha só se essa eu vou conseguir tirar voltar essas trilhas novamente vou tentar aqui vamos ver se elas vão sair individualmente agora como estavam olha só vamos colocar uma pastazinha olha só a gente não consegue mais por quê? porque é tudo da mesma trilha então vai acontecer que em alguns casos isso daqui vai juntar mas você vendo no esquema elétrico da placa você vai ver que são todas as mesmas trilhas então esse esmalte aqui ele sai facilmente olha eu estou passando a ponta do ferro de solda ele está saindo está vendo? então às vezes no processo de limpeza isso acontece o que acontece muito também é de carbonizar alguma dessas trilhas como é que você faz? aí já é mais difícil um pouquinho você vai precisar do fio jumper aquele fiozinho que vem no carretel ou então você extrai de algum motorzinho queimado que você tenha então você vai pegar aquele fio vai soldar no cantinho do CI na perninha que está com a trilha queimada e pelo esquema elétrico você vai ver para onde que aquela trilha vai normalmente ela vai pegar num capacitor num resistor então você puxa dessa perninha do CI para esse capacitor resistor ok? e aí você consegue estar sanando aí mas tem casos em que isso aqui carboniza bem feio que aí não tem jeito ok? muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo se gostou compartilha se inscreva no canal e até mais